O canal do Lucão também atualizou e mudou tudo, agora pra roubar o like de vocês eu uso a escova de dente do like É isso mesmo, você viu a escova de dente do like, é melhor deixar o like agora ou 7 anos com feijão preso no dente O Brawl Stars também tá todo diferente e eu posso provar, começando pelo início do jogo O início do jogo tá totalmente diferente Antes você começava sua jornada como um Brawler pegando gemas Agora você começa sua jornada pegando cubos de poder, se preparando pra vida Quebrando os robôs, mirando neles, destruindo todos eles Utilizando seu ultadão no robô máquina chefão e já fazendo rombo pra se entrar e invadir o Star Park Logo depois você coloca seu nome Até aí tudo bem, nome Lucão Sua idade, 25 anos de uma vida muito gangsta E agora já tá tudo diferente Sua primeira partida é um combate E o maior detalhe de todos é na ilha de treinamento Um mapa completamente novinho em folha Pra você começar sua carreira Brawler Pokémon Não, Brawler Você entra no combate solitário, na ilha de treinamento O jogo já quer que você comece como? Aplicando vapo nos seus inimigos Pegando cubos de poder Vendo que você pode encontrar Zé Moitas na sua jornada E aqui na ilha de treinamento você não recebe dano Praticamente os Brawlers dão dano mínimo em você É, seu primeiro combate Foi um sucesso Essa também é uma das atualizações mais gangstas de todos os tempos E eu posso provar Visuais Mas visuais extremamente gangstas Como Rico Vagalume Você nunca viu uma skin tão gangsta como essa? Ele tem um caveirão pique justiceiro nas costas É um rico que quer fazer vingança Vingança da braba Cara, essa skin tá muito linda E é a primeira skin que você libera no passe de batalha do Brawl Stars Na moral, mano Eu tô apaixonado Essa é a tela de vitória do Rico Vagalume E essa é a tela de derrota Ele fica tipo uma barata morta, véi Uma barata toda tontinha Esse é o Bovespa Tá mais parecido pra um Boabelhão Eu sei Eu não sei se você sabia, mas Vespas também dão mel Eu não sabia Vou ser bem sincero Pesquisei E as minas terrestres desse Bovespa São feitas de mel Mas um mel explosivo Ele coloca o mel E quando esse mel explode, meu amigo Destrói tudo No estilo grudento e melado Essa é a tela de vitória do Bovespa E essa é a tela de derrota Ele dá uma ferroada no próprio dedo Que que é isso, cara? Vai com calma Se tem skin gangsta nesse mundo A do Bull Leão é uma delas Esse Bull tá absurdo Ele utiliza como arma Um crânio de gado Isso mesmo Um crânio de touro Ai Isso é assustador Ok O Bull Leão Ele tem o ultadão do leão É a investida do leão selvagem Essa investida ele aprendeu na África Junto com outros leões Esse leão tá muito parrudo É o Bull Leão Parrudão Do Irineu Essa é a tela de vitória do Bull Leão E essa é a tela de derrota Ele toma um dardinho E cai duro O que vocês vão ver agora Nunca viram jamais em lugar nenhum Belle Venenosa Tá mais pra uma druida Invocadora de snipers O que que é isso? Ela invoca sua própria arma Tem algo mais gangsta que isso? Eu não sei Ok E sai dando tiro de sniper Pra tudo que é lado Eu adorei a Belle Venenosa O nome dela podia ser Bela druida do mal Talvez Ela não tem cara de ser do bem não Me desculpem clã Mas não tem cara não Tela de vitória E essa é a tela de derrota A arma dela Meio que já era Eu vou ter que tomar até café no bico Depois dessa clã Me desculpem por isso Mr. Mosca Clã Mas o que que tá acontecendo aqui? Esse é o Mr. Mosca Ele arremessa maletas com insetos dentro E em vez de invocar pinguins Ele invoca moscas O que é muito nojento O Mr. Mosca não é nem um pouco agradável Na verdade ele é muito do mal Essa é a tela de vitória do Mr. Mosca E essa é a tela de derrota Ele tomou uma poção e meio que perde seus poderes Meu Deus do céu Esse Mr. Mosca é muito estranho Apresento-lhes a vocês Rosa Louva-Deus Se tem fofura nesse Brown Stars É essa rosa E o que eu mais achei interessante dela É o ultadão No estilo Louva-Deus É Ela vira literalmente um Louva-Deus Com uma defesa nas suas carapaças de inseto Absurda, clã Nunca imaginei a ult da rosa desse jeito Com esse formato Incrível Tela de vitória E essa é a tela de derrota Ela meio que perde o Louva-Deus que tem nas costas dela Eu hein Tá Vamos com calma Alerta bizarrice aqui Esse é o Sprout Mutante Mano Mas o que que é isso? O Sprout Mutante arremessa repolhos mutantes É, é uma gororoba pra falar bem a verdade E o ultadão dele é uma parede de planta carnívora Eu achei maneiro Eu achei aterrorizante maneiro, tá? Eu adorei Não me julga Não me julguem Eu amei esse Sprout do mal Olha só Carambola Essa é a tela de vitória do Sprout Mutante E essa é a tela de derrota Eu hein Tá Vamos com calma aqui, Lucão Eu pausei aqui, cara Isso aqui tá parecendo uma doideira Esse é o Dr. Edgar Olha o cabelo dele Não tá parecendo aquela menina que sai de um poço, clã Você tá louco, Ave Maria Esse é o Dr. Edgar Que também poderia ser chamado de Dr. Octopus das plantas carnívora Ele tem duas plantas que tem vida própria e ajudam ele a enfrentar os seus inimigos Esse Dr. ele, acho que ele bebeu poção demais Tela de vitória E essa é a tela de derrota A planta carnívora meio que acaba com ele Olha pra cara dele, clã A planta carnívora acabou com ele, véi Cruel Parecido mesmo, coquetopos Essa é a nossa queridíssima Maggie Landária Besouro Clã Eu tava extremamente empolgado pra mostrar isso pra vocês Mas olha só, cara Que super maneiro Que super poderes A carapaça de um besouro É a carapaça mais dura do mundo Tá brincando Inventa essa informação na minha cabeça, tá bom? Mas essa Maggie Besouro tá legal Não contem pra ninguém Mas já é uma das minhas skins favoritas da atualização, clã Por favor, segredo nosso, isso Segredo nosso Essa é a tela de vitória E essa é a tela de derrota Eu, hein Tadinha da Maggie Eu vou ser bem sério pra vocês Achei essa skin um pouco tanto quanto estranha Ele coloca um ovo, cara Esse é o Grum Coelho É um visual novo que vai chegar na Páscoa Sim, bombas de ovos de chocolates explosivos Cê tá louco, loucão Tela de vitória E essa é a tela de derrota Novos modos de jogo vindo pro Brawl Stars O primeiro modo que a gente vai testar aqui é o extermínio Você convida seus amigos E eu vou convidar amigos youtubers Tô com o Pitbull Fera e o Cráudio E a gente vai amassar esses cãozinhos, clã A gente tem que acabar com eles Vamos acabar com o bot O time do Gustavo E nesse modo é o seguinte Quem eliminar oito Brawlers primeiro Vence Cês podem ver que a primeira eliminação foi minha E galera Um negócio que eu achei muito legal aqui É que é muito rápido Você elimina oito Brawlers Extremamente rápido, tá? Extremamente rápido mesmo Se seu time for um time de Pro Players Ave Maria Os troféus vão subir na velocidade da luz E eu achei muito legal Porque me lembra bastante o combate Quando você chega na metade Quando elimina quatro O jogo também avisa Agora a estratégia é só passar o chifradão aqui do besouro, véi Falta só uma eliminação pra gente vencer isso aqui E ganhar de oito a zero Tá pior que Brasil contra Alemanha Vamos lá Vamos lá Aplicar aqui Nice Vitória O próximo modo que eu vou apresentar pra vocês É o Empurra e Puxa Como funciona esse modo? Eu achei ele extremamente interessante, clã É o seguinte Você tem que ficar do lado do seu carrinho pra empurrar ele Meio que você vai empurrando automático Tando do lado dele E o detalhe O carrinho é como se fosse o carrinho do modo Pique Gembas É um carrinho que serve como parede E ele é imortal Ou seja, é uma parede indestrutível Se você utilizar um lançador como o Locão tá usando aqui E ficar atrás do carrinho É uma estratégia muito maneira Pra ir arrastando ele até o ponto de chegada do carrinho E cara, vocês não vão acreditar Mas dentro desse carrinho tem um tesouro Tem um tesouro absurdo Vocês podem ver também que tem a porcentagem no canto esquerdo De quanto que você já percorreu com o seu carrinho A gente tá com 80% Vamos, Lucão Vamos, Lucão do coelhão Você tem que empurrar o carrinho, cara Força Todo seu time depende de você e dos seus ovos explosivos Vai, rapaz Vai, meu filho Bom, vamos, Cristina Ajuda aqui, minha filha Ajuda eu Ajuda eu Vamos, vamos Ok Vamos ficar atrás desse carrinho agora Estratégia insana E o carrinho tá indo 92%, 93% O carrinho vai chegar no seu destino E o mais legal Quando ele chega, ele abre Com gemas dentro É... Pra gente ficar rico Essas foram algumas novidades da atualização É melhor vocês não perder Tá vindo muita coisa por aí Então já se inscreve Deixa o like E é isso Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, claro Tchau 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 Tchau.